Olá pessoal tudo bem meu nome é Rivelto e esse é o canal dicas como fazer na sua casa eu vim aqui comentar para você com você sobre mais essa dica aí que até eu já fiz outros vídeos de como você vai poder ganhar dinheiro rápido aí com garrafas fazer com reciclagem de garrafas então você aí que está desempregado você está aí sem dinheiro precisando de uma ideia então copia essa ideia é só uma maneira simples fácil e rápida de você reciclar a garrafa ajudar o meio ambiente tá vendo tô acabando de lixar aqui ó vou mostrar para vocês qual lixa é você ajudar o meio ambiente e ainda ganhar dinheiro com garrafinha e de Skull Beats então as pessoas gostam muito desse tipo de garrafa que tem da rainha que ele também vende vende também pessoal então o legal disso aqui também você acha nessas garrafas aí para a rua fora as pessoas né eu não bebo mas pessoas que bebem é toma e descarta deixa para a rua fora então você pode recolher essas garrafas aí na sua região ou nessas lojas em bares né e tá perguntando né tá olhando com as pessoas suas lojas aí de posto de gasolina então tem muitos locais onde você pode recolher essas garrafas para tá fazendo os joguinhos de copo então aqui na minha região vendo a três reais cada uma então o joguinho dá para fazer um desconto também então as pessoas pessoas mas tem gente aqui que pagou até 25 reais tem gente gostou tanto que pagou 25 reais pessoal eu imagino você vender quatro jogos jogos desse é por dia então tem vídeo aqui no canal ensinando como que você vai fazer é um cortador com resistência é de chuveiro então é muito simples então a forma de fazer o cortador também segura né que você vai estar trabalhando aí com energia então tem um disjuntor para não ter risco de ter curto se tiver curto a chave desarma certo então tem um vídeo aqui no canal ensinando como você fazer resistência e tem outro vídeo ensinando também como cortar que é muito muito simples gasta você gasta um minuto o cachorro tá latindo certo é como você vai cortar aí o vidro com segurança pessoal com segurança e vai fazer dinheiro rápido certo as pessoas gostam desse tipo de copo dinheiro certo nós estamos passando um momento que se você não tem emprego então você tem que ativar o seu lado empreendedor e criar o seu próprio emprego criar sua forma aí de ganho né e parar aí de 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 certo de de ficar desesperado e por dinheiro então o objetivo aqui desse vídeo é trazer essa ideia aqui para você que você pode fazer em casa com algo muito simples né com cortando garrafa lixando certo e vendendo aí na sua vizinhança então sai muito rápido pessoal então tipo de lixo aqui que eu uso ó tá vendo lixa lixa 120 lixa lixa 100 e tem essa lixa aqui ó que ela é de ferro caso na hora do corte fique que fica muito grotesco eu corte você erra e dê para lixar na lixa de ferro então dá para tirar aqui certo mas quando você corta aí na energia certo o corte fica muito perfeito eu vou tá fazendo aqui outros vídeos mostrando outras formas aí de cortar com barbante certo outras formas de você cortar aí rápido e ficar muito pouca coisa aí para você lixar então a ideia que tem dado certo aqui eu decidi fazer esse vídeo para poder tá ajudando aí quem tá precisando aí de dinheiro rápido que é muito fácil de fazer pessoal muito fácil de fazer você pode fazer dinheiro em casa certo ganhar dinheiro rápido ajudar e o meio ambiente né recolhendo tirando esse material aí das ruas certo e fazer isso a renda de dinheiro extra ajudar a sua casa então esse era essa era a ideia que eu tinha aqui para passar é para vocês mostrar mais de perto aqui ó essas azulzinho que o pessoal gosta muito então de raiz também sai muito certo e não a medida que nós formos fazendo aqui nós vamos estar colocando aí novidades aqui para você no canal o canal dicas como fazer na sua casa então fique ligado aí no canal se você gostou aí desse vídeo ative o Sininho você deixe seu like se você precisa você quer aprofundar mais no assunto sobre garrafas decoradas então eu tô deixando um link aqui na descrição do vídeo certo você vai ser direcionado para um site especializado aí em garrafas decorada ok pessoal então fiquem com Deus até o próximo vídeo E aí E aí